Bom, nos últimos dias o que mais tem acontecido é golpes, vários tipos de golpes. As pessoas, mesmo se falando muito em golpes, as pessoas têm caído. Agora o último é o via WhatsApp, enfim, redes sociais que se usa muito para aplicar esse tipo de golpe nas pessoas, principalmente em aposentados. Aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, uma família quase caiu num golpe, porém, a polícia militar acabou auxiliando, acabou evitando que essa família caísse nesse golpe. A gente vai conversar com o sargento Feitosa, que vai falar um pouco mais desse assunto, e também o que as pessoas devem fazer quando, porventura, desconfiar que se trata de um golpe. Feitosa, é uma situação que acontece constantemente e que, mesmo se falando, as pessoas ainda acabam caindo nesses golpes. Exatamente, Mário. Essa semana nós tivemos um caso aqui em Rolim de Moura, um casal recebeu uma ligação daquele famoso falso sequestro. Indivíduos ligaram, informando que estaria com um parente sob custódia e pedindo um valor de resgate. Apesar de ser muito difundido, divulgado esse tipo de golpe, as pessoas ainda ficam apreensivas e caem nesse golpe. Por sorte, um parente tomou conhecimento, ligou para nós e, com a intervenção da polícia militar, conseguiu evitar esse golpe. Agora, a família, por exemplo, Feitosa, que ao desconfiar que está sendo vítima de um golpe, o que ela deve fazer? Enfim, como a pessoa deve agir, na verdade, para evitar? Nós orientamos, geralmente, quando existe esse tipo de ligação, evitar passar alguns dados, algumas informações. Não citar nomes, porque durante a conversa a pessoa acaba passando essas informações e dando informações privilegiadas para que eles possam continuar aplicando o golpe. Então, o que nós orientamos? Primeira coisa, falar, compartilhar esse fato com algum parente, com algum familiar ali próximo. Quando for possível, no primeiro momento, já aciona a polícia militar, pode nos comunicar e fazer contato com essa suposta vítima. Porque as pessoas nem procuram fazer contato, geralmente, esses indivíduos, eles pressionam durante a ligação, Se fizer contato, eu vou eliminar, eu vou matar. Então, mantenha essa pessoa na linha e peça para que um outro parente faça contato com a suposta vítima. A polícia militar, aqui no município de Rulimora, tem sido procurada por esse tipo de situação? Nós temos constantemente sendo acionado, através de pessoas que estão sendo vítimas desses golpes, tanto via WhatsApp, outras redes sociais, como a própria ligação. E, por inúmeras vezes, chega o nosso conhecimento de pessoas que foram vítimas, mas não registraram. Mas chega o nosso conhecimento. Então, a gente faz esse alerta, esclarecimento para a população, que tem que manter atento. E sempre que for acionado, a gente estará à disposição para atender essas pessoas e auxiliar da melhor forma possível.